É um absurdo aqui o que é que estão fazendo aqui nas cidades. Olha só, estão derrubando todas as amendoeiras aqui da Avenida Sul do Parque. Olha só, todas as árvores sendo derrubadas. Essa é a consequência, não tem onde pousar, não tem onde pousar. E aí, para onde é que vai o papagaio agora, ter o atrativo natural da cidade com a derrubada das árvores? Olha só para isso, estão se abrigando nos postes. Infelizmente, é a realidade da nossa cidade. Que triste, viu? Que triste. Essa é a figura de Guilherme. Olha o que, olha a figura. Isso aqui, hoje, dia 7, às 14 horas. É isso que está acontecendo aqui em Guilherme. Guilherme